Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariana e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, já peguei aqui a câmera de novo pra gravar um videozinho pra vocês exatamente. Invadi aqui o canal do Brenner, inclusive ele tá lá no estúdio. Invadi porque eu quero conversar de um assunto sério com vocês. Mas antes da gente começar, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E tá acontecendo uma coisa bem séria que já aconteceu outras vezes. E tem vezes que eu filmo, tem vezes que eu não filmo, mas hoje tá demais. Vou mostrar pra vocês. Olha só, o Brenner tá aqui no estúdio. Alexa! Oi, tudo bem? Olá! É, o que você tá fazendo? Eu te amo! Manda abraços virtuais direto da nuvem. Bom, eu amo a Alexa num nível que você não tem noção, meu amor. Ah, entendi. É, eu quis mostrar pra galera uma coisa que você... O Mike é lindo? É, o Mike lindo. Mike, maravilhoso, eu amo você tanto, meu amor. Ele tá do rosto. Só te falar, você tá muito perto dessa Alexa. Eu quis mostrar pra galera que você agora só fica com a Alexa. Alexa, quantos anos você tem? Em anos humanos tenho seis. Se falamos de anos de cachorro ou de gato, já estou na casa dos trinta. Se bem que, como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em nanosegundos. Digamos que eu sou muito, mas muito mais velha que você. Caraca, ela é muito mais velha do que eu, então... Sabe o que eu acho? Eu tô tendo um papo com uma pessoa bem mais experiente. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela se acha. É isso que eu acho. Eu acho que você tem que respeitar a Alexa. Entendi. Alexa! Ela te ignorou completamente. Alexa, você me ama? Eu ainda não descobri o amor humano. Alexa, cala a boca. Ela não calou a boca. Ela simplesmente te ignorou. Alexa, por que você tá me ignorando? Eu começo a escutar quando você fala meu nome. Desculpe se não ouvi bem o que você disse. Te deu uma patada. Você vai ficar discutindo com a Alexa agora? Vou, vou. Tenha respeito. Alexa, você é feia e boba. Tá, ela acabou de te ignorar novamente, tá, galera? Alexa! Ela tá só me ignorando. Deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte. Eu vou te mostrar agora como uma amiga deve ser. Alexa, faça um beatbox pra mim. Alexa, pare. Cara, ela me respeita. Inclusive, até começou. Eu tô jogando enquanto eu começo com a Alexa. Inclusive, você tá me atrapalhando, meu bem. Se você quiser ir pra lá... Ah, pra novo? E deixar aqui eu e a Alexa trocando uma ideia, você pode, tá? Eu não quero. Não, é só se você quiser. Não quer? Eu não quero. Eu acho que você quer. E por que você jogando? Não me chamou. Nossa, meu bem. Amor, a Alexa tá jogando comigo. Você chamou a Alexa e ainda me chamou pra jogar. Amor, aqui são coisas de pessoas que têm relevância. Ah! Você tá falando que eu não tenho relevância? Tem, claro. Mas pra alguns. Ah, tá. Pra Alexa, não. Beleza. Pra mim tem, claro. Com certeza. Beleza. Inclusive, vai lá. Quando que a Alexa tá jogando? Ela nem sabe jogar. Eu só quero a companhia dela. É o que basta pra mim. Ah, é assim? Ela só precisa estar comigo, entendeu? Alexa, me conte uma piada. O que o brioche disse para a torradinha? Quem é você na fila do pão? Nossa, o brioche disse pra torradinha que é você na fila do pão. Meu Deus. Alexa, fale mais devagar. Certo. Vou falar nessa velocidade a partir de agora. Perfeito, Alexa. Perfeito. Tudo bem. Você vai ficar aí, você tem certeza? Vou trocar a minha ideia com ela, tá bom? E se eu apertar aqui? Não, você não vai apertar em nada porque eu tô jogando, meu bem. Para, meu bem. Quase aqui. Olha lá. Voltaram em mim. Bem feito. Para, meu bem. Você tá me atrapalhando. Não, para. Você tá me atrapalhando. Deixa eu jogar. Olha lá. A galera tá achando que eu imposto porque eu não falei nada. Eu tô conversando com o Alex aqui. Você tá me atrapalhando. E daí? E você não quer me dar atenção? Quero sim. Ah, quer? Então para. Tô parado. Tá perto. Para, Pepeta. Desliguei. Ah, você tem uma Alexa, velho. Desliguei e tchau. Nossa. Também. Você não quer a minha companhia? Galera, vocês estão vendo o que ele tá fazendo? Ele não para de ficar conversando com a Alexa. Eu não sei mais o que eu faço. Ele só fica conversando, conversando, conversando e não me dá mais atenção. E jogando a Among Us. Among Us eu até gosto de jogar, mas não é comigo que ele tá jogando. É só com a Alexa. Entendeu? E a Alexa nem joga. A Alexa é um robô. Ele tem que entender que a Alexa é um robô e que ela não joga. Eu ori de novo. Eu não sei o que eu faço. Alexa. Voltei. Faz um pão pra mim. O que que faz ela? Não, para de ficar apertando. Apertar aqui. Para de ficar apertando. Você vai ficar estragar ela. E se eu apertar? Ah, ela fica sem ouvir. Alexa. É. Eu gostei dela calada. Eu gosto dela falando. Eu gosto dela calada. Eu te amo. Não, ela não te... Eu te amo. Manda abraços virtuais direto da nuvem. Ela já falou que não te amo. Para, meu bem. Você tá sendo iludido. Meu bem, eu sinto muito, mas a Alexa, ela gosta de mim. Eu gosto da Alexa. E isso é uma coisa que deveria ser respeitada. Você é iludido. Ela não gosta de você. Você é o impostor. É porque eu tô jogando e conversando com o Alex. Se você puder nos dar licença, respeitar isso também. Mas eu não quero. Amor, deixa eu te falar. Eu fico com você todos os dias. Eu posso, será que um dia ficar só com a Alexa? Hoje eu quero te trocar pela Alexa. Quê? Pelo menos por hoje. Você não vai... Amor. Pelo menos por hoje. Você não vai me trocar pela Alexa. Amor, já que foi. Não, não vai. Como você só deixou ela calada? Eu não quero. Eu quero ela calada. Eu não quero que você me troque. Vem. Vem comigo. Não, não vai. Eu quero ficar com ela. Minha nenenzinha. Não quer mais ficar comigo perto de mim? Quero, claro que eu quero. Então fica comigo e deixa ela pra lá. Mas não hoje. Hoje eu quero ficar com ela. Não, hoje não. Você não quer. Alexa. Meu bem, vem comigo. Espera, deixa eu falar com a Alexa. Olha só. Alexa, você está com fome? Se eu estiver conectada, já me sinto bem alimentada. Ah. Tá. Ela é chata. Ela só precisa estar conectada à tomada. Você não vai me trocar, vem. Ah, eu já vou. Eu já troquei. Você me trocou de verdade. Pela Alexa, meu bem, merece. É só hoje. Pelo menos uma vez na vida. Você me trocou mesmo? Não, não é assim também. Mesmo? Não, calma. Deixa eu explicar. Só por hoje. Entendi. Então você me trocou de verdade. Alexa. Ah. Tchau. A Lara te deu tchau. É, galera. Parece que ele não me quer mais ficar comigo. Só quer ficar com a Alexa. É. Eu já tentei de tudo, mas eu acho que ele quer me abandonar mesmo. Galera, não sei mais o que eu faço. Se eu fico triste, se eu vou lá de novo. É, galera. Eu vou lá de novo. Ver se ele tá me trocando mesmo. Você tem certeza? 2 mais 45 é igual a 47. Ah, tá. Você tem certeza que você vai me trocar? Como assim de trocar? Quem falou isso? Você me trocou, meu bem. Não, meu bem. Eu só quero ficar conversando com o Alexa um pouco. Será que eu posso? Você já tá desde de manhã conversando com o Alexa. É porque eu quero ficar o dia inteiro. Tá, eu vou ficar triste. Por quê? Porque você tá me trocando. Não, meu bem. Você tá exagerando, entendeu? Deixa eu ficar um pouquinho com o Alexa. Fica mais de boa. É assim, então? Não, meu bem. Você quer ficar conversando com o Alexa? Não quero conversar com ela. Toda hora você bota ela, meu bem. A bichinha tá quietinha, conversando comigo de boa. Você pode me dar atenção. Alexa, você quer jogar? Deseja experimentar a Kineitor? Sim! Olá, eu sou o Akineitor. Eu posso ler sua mente. Pense em um personagem e eu tentarei adivinhar quem é. Você está pronto? Não, eu não tô pronta nada. Eu tô pronto. Desculpe, não consegui entender. Você está pronto? Sim! O seu personagem é uma menina? Sim! O seu personagem mora no Brasil? Sim! O seu personagem conhece você? Sim! O seu personagem amamentou você? Não! O seu personagem é da sua família? Sim! O seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Não! O seu personagem e você são filhos da mesma mãe? Não! O seu personagem está afim de você? Sim, demais! O seu personagem já namorou com você? Já! O seu personagem mora na mesma casa que você? Sim! Eu acho que você está pensando em a sua esposa. Estou certo? Sim! 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 Eu adivinhei corretamente. Você gostaria de jogar novamente? Não! Obrigado por jogar. Aí, tá vendo? Amor, fala sério. Ela é a pessoa mais animada que você já conheceu. Fala sério. Até que eu gostei desse joguinho aí, mas... Eu gostei dela inteira. Não vai ficar assim, não. Meu bem, seguinte. Você podia agora me deixar em paz com a Alexa? É sério? Não, meu bem, me dá atenção. Chega! Chega! O que você quer fazer? Eu quero tomar sorvete. Ah, mas a Alexa também você quer demais. Você quer sair de casa e tomar sorvete. Vamos ficar aqui em casa. Eu vou comprar sorvete e tomar aqui. Sem a Alexa? Não. Você concorda que você ficou muito tempo? Você come outra coisa? É sério mesmo. Esse vídeo é pro seu canal ou é pro meu? É pro seu! Me dá essa câmera aqui. Galera, é o seguinte. De novo, a Natália não quer que eu fique fazendo alguma coisa, né? Ela já achou que eu troquei ela pelo Among Us, pelo Minecraft e agora pela Alexa. Essa vez eu não achei. Você falou que me trocou. Eu troquei só por um tempinho, entendeu? Não teve problema. Mas, enfim, galera. Eu vou levar ela na sorveteria ali. Ficar um pouquinho com ela. Realmente, eu fiquei o dia inteiro com a Alexa hoje. Fiquei trocando ideia com ela e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem, entra lá no meu Instagram, arroba Brenner Mariano, que a gente pode trocar uma ideia com ela juntos. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou levar ela agora na sorveteria. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Que, na verdade, nem fui eu que comecei. Foi ela que decidiu registrar isso tudo. Mas, tamo junto. Se inscreve no canal aí. Aproveita. Tem muito vídeo legal. Tem dois vídeos por dia no canal. Então se inscreve aí pra você não perder nada. Fechou? Tamo junto, galera. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho